Eu não quero o teu veneno Conheço bem esse olhar Eu já não quero Tu gostas de simular De fingir demência para mim Tudo para me distrair Mas não me ligas, não me tocas Não me pede para dançar Já sinto teu cheiro no ar Ai mamãe, eu estou a tentar Esse romance é proibido Eu tenho medo Mas eu não tenho juízo Oh, do jeito que ele me beija Oh, não Não tem respeito a me pegar Bate na madeira Enganagem, eu vou me entregar Isso é muita safadeza You text me what's going on You make everything alright Even though I'm sure it's that wrong Cause then we gonna be all night I wanna feel your hands on my body Quero fugir, mas grito, não pare Mostra o teu lado selvagem, safari Safari, safari Esse romance é proibido Esse romance é proibido Eu tenho medo Não tem respeito a me pegar Bate na madeira Bate na madeira Bate na madeira Enganagem, eu vou me entregar Isso é muita safadeza Isso é muita safadeza Oh, 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 oh Do jeito que ele me beija Oh, oh, oh Não tem respeito a me pegar Oh, oh, oh Isso é muita safadeza Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Can you be music? Nicaroxan out of baga Oh, oh, oh Oh, oh, oh